Olá, bom dia, com muita alegria e amor no coração, gente, se eu explicar, ninguém vai acreditar, olha isso, olha a bondade do Senhor Jeová e Jesus Cristo, gente, olha a imensidão dessa planta, olha a quantidade de flores, gente, eu tô assim, maravilhada, com tantas bênçãos, com tanta bondade de Deus, né, a bondade de Deus é imensa, gente, olha, olha isso, olha, observem, observem cada detalhe dessa planta, olha, olha os galhos dela, gente, ela se chama chuva de prata, olha isso, gente, ó, eu não tenho como descrever cada palavra que ela merece, olha isso, gente, ó, olha isso, ela está por inteira assim, olha isso, gente, olha, né, como que a gente fala de uma coisa tão linda, tão perfeita dessa, olha, olha isso, olha, gente, todos os lados que eu vou, é, cada lado ela tem mais flores, ó, não tem como descrever a beleza dela, perfeita, uma beleza sem igual, sem igual, gente, olha isso, gratidão, Pai Celestial, Jeová Deus, por tanta beleza, pela sua bondade, tudo aqui, gente, só no meu quintal, olha, olha isso, olha isso, ai, Senhor Jeová, muitas bênçãos, gratidão, 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 é a palavra que define essa flor, olha isso, ó, ó, que beleza sem igual, né, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, a sua bondade é imensa, 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 obrigada por compartilhar comigo tanta alegria diariamente, semanalmente, semestralmente, mensalmente e assim por diante, Senhor, obrigada, 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 um bom dia para todos, que Jeová Deus venha abençoar a vida de cada um com a mudança, paz, saúde e alegria, tchau, tchau.